Música Os parlamentares começaram discutindo sobre as emendas propostas. Ao todo, foram 46. A principal discussão foi sobre o percentual de aumento do duodécimo, que é o repasse devido pelo Executivo para órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, que não têm renda própria e dependem desses valores para fazer o pagamento da Folha. O relator destacou a importância dessa aprovação. Então a gente buscou um número muito alto de emendas aprovadas, foi realmente a gente buscou o diálogo, até mesmo para que pudesse se ajustar, para que a Assembleia e os deputados fizessem realmente parte dessa construção da LDO. Esse aumento no repasse pode significar melhorias e ampliação da Defensoria Pública no interior do Estado. O órgão teve um aumento de 1,5% para 1,6% na sua receita. Cada real investido na Defensoria Pública, ele é revertido em serviços para a população menos favorecida, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado e que diariamente buscam os nossos serviços. O deputado Serafim Correia questionou o fato desses órgãos terem 404 milhões em caixa e falou em restituição, caso os gestores não usem a verba. Com os efeitos da pandemia de Covid-19, as receitas do Executivo Estadual foram afetadas. O orçamento para o ano que vem deve ser 9,5% menor em relação ao 2020, ficando na casa dos 18 bilhões de reais. O deputado de oposição, Dermilson Chagas, questiona o direcionamento desses recursos. Qual é a porcentagem do orçamento do Estado para poder investir em mão de obra, gerar emprego, dar oportunidade a quem está desempregado no caso dessa pandemia? Outro questionamento é quanto à origem desses recursos.